Gente, não tem como não há mais negócio aqui, viu? Hoje eu não peguei o café, mas normalmente eu gosto de tomar acompanhando com café expresso. É enorme, dá pra você dividir se você não for assim, tipo, zoiuda, hashtag igual eu, dá pra dividir, viu? Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um dos lugares que eu mais gosto aqui em São Paulo, que é o Italy. Bom, o Italy, como vocês podem já notar, né, reuniu duas palavras, né, it, que eu comi em inglês, Italy. E são mais de 8 mil produtos debaixo do mesmo lugar e a ideia é estar em um lugar onde você pode comer, aprender e comprar várias coisas. O lugar é tipo um paraíso, mas eu escolhi um lugar assim bem, um lugar não, um dia, né, bem complicado pra vir porque é feriado aqui em São Paulo, então vocês podem ver, né, que tá super cheio, apesar que eu acho que eu nunca vim aqui e tava vazio. O Italy, gente, tem 38 lojas espalhadas por 4 continentes. Pra quem gosta de comer ou de cozinhar, aqui é realmente o lugar. E tem tudo, gente, tudo que você pode imaginar de coisa italiana. Massas, pães, molhos, coisa de trupa que eu tô apaixonada, o que mais? Tem saladas, tem doces, um monte de coisa. E tem vários restaurantes aqui dentro, eu vou mostrando pra vocês. Assim, eu já vim aqui só pra comer um lanchinho, eu já vim aqui pra comer, eu já vim aqui. Só falta vim aqui pra fazer um curso, né, e aprender, isso eu ainda não fiz. Mas eu quero muito porque, gente, o lugar é prazeroso de andar e eu imagino poder aprender. Oi, amor. Ó, e outra coisa que é muito legal aqui, que tem várias degustações. Agora, por exemplo, eu vou experimentar, tipo, um creminho de chocolate que é vegano, não tem açúcar, não tem lúten, não tem lactose. Sempre tem um pãozinho com azeite trufado pra experimentar, que é maravilhoso. Enfim, tem várias coisas. O que mais? É muito legal aqui. Gente, vem pra, tipo assim, não vem com pressa, vem pra ter uma experiência, entendeu? Anda, compra coisa pra sua casa, veja os livros, degusta, o que mais? Aí escolhe um lugar pra você comer e depois come uma sobremesa também, porque, gente... Ai, eu que sou a fã do doce, né? Enfim, ó, aqui é uma perdição. Meu Deus! Para tudo, né? Eu vou levar. E esse é o prêmio. Nossa! Bom, sobre os preços. Aqui tem coisa de todo preço, lógico que a maioria das coisas, se não tudo, né? Não, tudo não, preto em verdura e legume. Tipo, é muita coisa importada. Então, claro que não vai ser super barato, mas vale muito a experiência. Eu vou mostrando várias coisinhas pra vocês e eu vou falando dos preços, que eu acho que é bacana pra quem quer ter uma novidade. Ó, então o que eu vi aqui tem um restaurante chamado Bisteca, que tem vários tipos de carne. Tem o Mari, que é peixe, né? E vinho. Aí lá em cima, cadê? Tem uma prate? Acho que é brate. É um restaurante, pelo que eu entendo, mais completo, mais chiquezinho. Lá embaixo tem uma trattoria. O que mais? Aqui atrás tem o La Pasta. E se eu não me engano, o que eu vi aqui era pizza e massa. O que mais? É muita coisa aqui, gente. Porque é o mundo italiano. Não, ó. Falei errado. Tem o La Pasta e tem o Rosso Comodoro, que aí é pizza, né? Ó, puccini pizzeria napolitana. Eu vou mostrar lá de baixo pra vocês. Olha como é cheíssimo. Mas foi demais o adoro aqui. Então, quando eu vim aqui a última vez, olha, faz tempo, tipo, não no Inter, mas nesse restaurante era de outro nome, por isso que eu falei errado. Ui, quase que eu caio deixado. Ai, agora chama Radit. Vou falar com sotaque. Então, tá tudo muito cheio e a gente tá vendo onde a gente vai comer, porque tudo vai ter bastante espera, mas eu quero muito mostrar pra vocês os pratos. E assim, as coisas de comprar, tipo, do supermercado, não tem o preço, óbvio, tão acessível, mas assim, os restaurantes eu acho que o preço é bom. Isso a gente achou desde que a gente veio aqui a primeira vez. Ó, também tem coisas cruas, verduras e a risoteria, gente. E aqui embaixo, tipo, é onde você compra tudo, ó, tem um monte de coisa. Essa é uma das áreas que eu mais gosto, que são os azeites trufados. Eu amo trufa com todas as minhas forças. E se você gostar muito de mim, você pode me dar um potinho desse aqui que tem a trufa inteira por apenas, cadê, 679 reais, mas, gente, deve valer muito a pena. Vou provar um pãozinho ali, ó. Ó, aqui, por exemplo, tá uma coisa que eu vou comprar já já. Eu não acho muito caro, ó, macarrão com trufa, 27,90. Tem coisa assim, né, que vale a qualidade, vale por ser uma coisa diferente, né, mas tem muita massa, marca de massa, tem muito tipo de massa. Pra quem gosta de macarrão, basicamente, né, aqui é o lugar. E claro que se você, como eu, também é apaixonada por salames, presuntos e coisinhas desse tipo, embutidos, né, deixa eu ser uma pessoa chique, é, tipo assim, maravilhoso também. E o preço, ó, é tipo preço de mercado, porque são coisas com qualidade boa, né, gente. Farinha caputo, eu cresci ouvindo que a farinha caputo é uma farinha ótima pra fazer macarrão em casa. É a primeira vez que eu fiz o macarrão com a minha máquina, foi com essa farinha. Nossa, uma coisa que eu amo é queijo, né, e aqui também tem muita variedade. Inclusive, eu vou ver se eu acho burrata, porque eu amo burrata, e burrata não é uma coisa tão fácil de achar. Se tiver, eu já vou levar pra comer em casa. Ai, gente, esse universo das comidas não é uma coisa fácil, não. Ó, tem até, se quiser ser saudável aqui, também dá. E olha os pães ali no meio, gente, que tentação. Claro que a gente vai ter que levar um pãozinho pra casa, né. Eu já tô me sentindo no vlog da Itália, né. Bom, agora eu tô na fila aqui do Pizza Romana, que vende várias pizzas romanas, claro. E elas são muito lindas, vocês vão ver, parecem ser muito apetitosas. Então, normalmente, quando a gente vem aqui, a gente pede uma pizzinha dessa de entrada, vai comendo, porque normalmente tem esfera, né, enquanto não chama pro restaurante. Enquanto eu espero, estou aprendendo aqui as diferenças sobre a pizza romana e napolitana. Ó, pizza romana, fermentação de 24 horas, massa crocante, retangular ou quadrada, para um aperitivo ou uma refeição rápida. Ó, a napolitana, fermentação de até 36 horas, cadê, massa leve e macia, normalmente tem 35,5 centímetros e para almoço ou jantar. O duro é que, enquanto a gente tá na fila, a gente fica vendo todo mundo comer bem do ladinho, e aí, nossa senhora, aperta a fome, viu? Bom, aí... E a gente pediu três sabores da pizza romana, eu pedi uma tata também de vinho rosê, porque eu quero muito aprender a ser chique e tomar vinho, então vamos lá, né? Gente, até aqui em fim, vamos chamar a pittina, nem não morou tanto, porque na Trattoria Itália, onde a gente vai comer, vamos escolher os pratos, e olha, é difícil, porque tudo parece muito gostoso. Yami, chegaram nossos pratos, eu pedi espaguete ao bongoli, o Vitor pediu polenta e uma carne, tipo, um bicha parmegiana, né? Mas não é esse o nome, tá bonito também, hein? Toda visita ao Itália que se preza, termina comendo crepe de Nutella, pelo menos todas as vezes que eu vim aqui, foi assim. Se você não for muito de crepe ou de focaccia doce, tem também esse sorvete da Venti, né? Que também é muito gostoso, mas eu sou apaixonada por Nutella, então normalmente eu opto pelo crepe. Yami, gente, crepe de pistache com Nutella, uma das minhas maiores paixões da vida. Gente, não tem como não amar esse negócio aqui, viu? Hoje eu não peguei o café, mas normalmente eu gosto de tomar acompanhando com o café expresso. É enorme, dá pra você dividir se você não for assim, tipo, zoiuda, hashtag igual eu, dá pra dividir, viu? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse meu vlog aqui pelo Itália. Esse é um lugar que realmente eu recomendo que você venha. Se você for de São Paulo e ainda não conhece, se você não for de São Paulo, com certeza quando você vier aqui você tem que vir. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal e até o próximo!